Ó Deus! Que destes a nós a graça de seguir e viver vossa doutrina, mesmo ocupando a posição de rei. Dai a todos os que desempenham função de governo e liderança a mesma graça, para que o vosso povo possa viver em paz, praticando as virtudes cristãs e vivendo já neste mundo a justiça do reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.